Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joiveno. Veio que muita gente queria bonequinhos do Joiveno e tals, então tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link pra comprar no fixado. Meu irmão, eu sou muito fã do Steven Universe e curto demais o Round 6. Olha, eu acompanho a Cartoon Network desde que eu era moleque, né? E nos tempos mais recentes, eu dei uma chance mais profunda, estive em um universo e fui surpreendido por uma série com uma história maravilhosa, personagens profundos, além de, claro, uma trama com profunda sinceridade e naturalidade nos tópicos humanos que ela explora. Já o Round 6 foi uma surpresa impressionante também, né? Uma série com temas criativos e divertidos, né? Realmente, uma série pra adultos muito interessante. E, bom, como eu já venho relatando há uns tempos pra vocês, infelizmente o pessoal da Record tá totalmente desbilolado das ideias nos últimos tempos. Literalmente atacando tudo e a todos e dizendo, né, que todo entretenimento é ruim, basicamente. Então, é isso que a Record agora decidiu atacar não só o Round 6, até Steven Universe numa notícia, meu irmão. Dizendo que são programas perigosos, né? E no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês do recente caso bizarro do Fala Que Eu Te Escuto, né? Que vai muito além de só Death Note e South Park, mas também atacando até programas como o Round 6 e Steven Universe. É a Record totalmente desbilolada das ideias, tentando fazer a engenharia social da Universal. E hoje, irei desmistificar o que eles falam e espalhar a verdade. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá clichê de youtuber, né? E por favor, pessoal, se inscreve aí, falta bem pouco pra gente chegar nos 400 mil inscritos. Cada inscrição faz uma grande diferença nesse número, cara. Se pá, a gente já chega em novembro. Foi? Então bora! Primeiro, eu vou começar como eu fiz no vídeo anterior. Eu tenho que explicar o contexto lamentável do programa de televisão que passou essa matéria que eu contei agora pra vocês, né? Esse programa Fala Que Eu Te Escuto é o programa que dá pena de estar na TV aberta, meu irmão. Sendo tomado por fanáticos religiosos da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Onde eles basicamente ficam lá, jogando sua opinião fanática sobre assuntos do momento durante a programação da madrugada, né? E supostamente deixando alguém opinar por fora, supostamente, né? Pra no dia seguinte encher a cabeça da família da pessoa com um monte de bobagem que os fanáticos estão falando na televisão, né? Um vacilo. E bom, agora estamos novamente com esse problema. E ainda, obviamente, sendo um desrespeito com Deus, tá ligado? Usando o nome dele pra fazer uma engenharia social com mentiras sobre até mesmo obras alheias, tá ligado? É o que dá pena. Pois, novamente, é esse tipo de programa com estrutura de engenharia social direcionada em conseguir fiéis pra ter mais dízimo na Universal que tá passando pra tantas famílias de madrugada, meu irmão. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que assistem, fala que eu escuto, né? Pois acabam deixando a Record ligada à noite. Até no meu último vídeo sobre o assunto, eu vi que teve comentários muito likeados sobre isso, né? Então, realmente, é um programa que, mesmo na madrugada, tem um alcance, infelizmente, tremendamente forte na população brasileira, até mesmo em pessoas que não são fanáticas. Complicado. Basicamente, o Fala que eu te escuto é tipo de um roundup da vida, né? Ele é dividido em várias sessões dentro do mesmo programa, tá ligado? Várias sessões de um mesmo tópico. É como um tuado de diferentes notícias dentro de uma framework que as pessoas aí têm uma grande coleção de notícias diferentes pra abordar de forma fanática, né? E, assim, conseguir ter um público maior pra se poder alienar um número bem grande de indivíduos ao explorar esse máximo de tópicos sobre tal assunto aí no programa deles. E, bom, aquele Death Note South Park no meu último vídeo foi só uma partezinha daquela notícia fanática deles, né? Pois, meu irmão, eles fizeram um estrago ainda maior. Bem maior mesmo. Os caras, literalmente, fizeram um fanatismo máximo e atiraram pra todos os lados. Modo sem vergonha mesmo, né? E, bom, nos primeiros momentos dessa notícia de literalmente uma hora, meu irmão, os caras começaram atacando, na verdade, infelizmente, séries como, por exemplo, Round 6, né? Literalmente, os caras começaram a reclamar da série por ter brincadeira de criança na trama. Dizendo que é uma série pra adultos, mas que tem parte infantil. E dizendo ainda que várias crianças estão assistindo e não sei o quê, não sei o que lá. Brincadeira de criança, mas numa das séries de maior sucesso do momento, Round 6, os jogos infantis viram questão de vida ou morte. E, tipo, dane-se, novamente, Record, pelo amor de Deus, como vocês mesmos disseram, Round 6 é uma série literalmente destinada a adultos somente. Tem literalmente uma faixa etária pra adultos no programa. Vocês ficarem com esse papo ridículo de Ah, é um perigo pra criança, não sei o quê. É, obviamente, algo que uma criança não deveria assistir. Mas é culpa dos pais dela aí que estão deixando assistir aquilo, sendo que eles não desejam que a criança assista, caramba. Eles que são os responsáveis da criança. E eles devem sempre checar o que a criança consome. E depois ficar reclamando aí que Ah, meu filho tá vendo coisa violenta e não sei o quê. Cara, a culpa é totalmente de um pai inútil que não sabe fazer o mínimo que um pai deve fazer, meu irmão. Que é ter controle sobre o filho, meu irmão. Se você fracassou nisso, não é culpa da obra. É culpa totalmente sua que não sabe aceitar a sua culpa na criação. E fica jogando a culpa, literalmente, coisas que não tem nada a ver com isso, tá ligado? É uma ação simplesmente lamentável desses pais, tá ligado? E pior ainda é recuar propaganda esse pensamento errado extremamente retrógrado que esses pais ficam falando por aí. O que é simplesmente um vacilo, tá ligado? E cara, tem problema nenhum ter elementos infantis numa trama adulta. É só parte do comentário social da série que mostra como essa pessoa tem um grande poder capital, né? E pouca empatia e ele criou esse jogo aí assustadoramente antipático, né? Fazendo brincadeiras de criança numa situação séria. É literalmente só uma parte da história, tá ligado? Que ignorância da Record. E, meu irmão, vou te falar É melhor ter uma série pra adultos com elementos infantis do que uma série pra crianças com elementos adultos. Como vocês da Record queriam fazer com Gênesis, né? Querendo colocar pra crianças de 10 anos assistir uma série com enforcamento e violência. Mas que, felizmente, a justiça não deixou criança ver, seus hipócritas. O pior é que tem uma parte da notícia que os caras ligam Duny-se e literalmente dizem Ah, obras infantis agora tem um tom de explorar temas polêmicos e mostram a imagem do Steven Universo aleatoriamente. Tirando um gancho de tema do lá de trás deles, né? Que faz sentido nenhum. E, bizarramente, relativizando programas como Round 6 com obras como até mesmo Steven Universo, cara. E, tipo, meu irmão, os temas do Steven Universo são extremamente diferentes do Round 6, meu irmão. E, sim, Steven Universo tem temas como questões LGBT e tals, mas o Steven Universo tem uma leveza e naturalidade nesses pontos, meu irmão. Não é algo forçado como alguns programas fazem, tá ligado? E também, novamente, velho, O que os caras estão misturando pauta LGBT com falar de violência, meu irmão? Ó, ficou bizarra essa ligação que a Record fez com esses tópicos, tá ligado, mano? Basicamente, com os caras ligando pautas assim com o mesmo peso de violência na televisão. Mano, a Record realmente tá fora de controle, meu irmão. E, novamente, Steven Universo não tem nada que não seja fora do comum do que é permitido nessa faixa etária, tá ligado? Não tem nada a ver com o que é visto aí em Round 6, coisa pesada de verdade no Round 6, tá ligado? E também, cara, temas LGBT já foram até mesmo explorados em criações que passam na Record e que eram bem antigas. Mesmo que de forma discreta, coisas como o pica-pau fazia cross-dressing, o pica-pau beijava homem como Leôncio, tá ligado? Não é algo tão novo assim pra vocês da Record reclamarem, tá ligado? Principalmente por vocês já passarem isso quase 70 anos. Chega a ser até hipocrisia da parte da Record reclamar disso, tá ligado? E o pior é como, novamente, é aquela pauta que eu falei no outro vídeo. Os caras foram lá, abriram uma enquete perguntando se esses programas deveriam existir ou não e tal. E tipo, meu irmão, insinuar que essas obras não devem ir no ar é repressão. Além de, claro, jogar a culpa dos pais em obras. Se você não quer que seu filho assista alguma coisa, simplesmente não deixe ele ver, cara. Você é o pai dele. Você é o responsável. É o mínimo que você deveria fazer, cara. Tu teve coragem de botar criança no mundo? Agora arque com as consequências e seja um pai no mínimo decente. Além disso, como eu falei, esse programa aí é só um jabá de lavagem cerebral do Universal, cara. Inclusive, no fim desse programa, eles dizem que esses programas influenciam negativamente as pessoas. E ainda ficam dizendo locais de oração que irão do Universal, né? Pra levar o filho aí da pessoa que assiste esses programas aí. Como se fosse alguma coisa do Tinhoso e não sei o quê. E ainda ficam fazendo uma oração que é no mínimo desrespeitosa aos criadores da obra e até a Deus, né? Realmente é complicado. Com esse programa sendo um vacilo. E pessoal, por favor, compartilha esse vídeo aqui. Vamos espalhar a verdade. E mostrar novamente como esse programa é só uma engenharia social aí, cara. Com certeza, sendo um programa complicado que joga a culpa dos pais em obras que não tem nada a ver com esses problemas. E bom, pessoal, isso foi mais um videozinho. Dessa vez sobre a Record atacando o Round 6 e até Steve Universo, meu irmão. Espero que tenham curtido o vídeo. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o cupom de desconto de 5% JOEVENO, vão saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games. Nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, não seja membro, e também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem as minhas obras, é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo para essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber quanto a postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde!